Nos Estados Unidos, Khalid Al-Fawaz, um saudita apresentado como próximo de Osama Bin Laden, foi considerado culpado de conspiração por envolvimento nos ataques contra duas embaixadas norte-americanas em África em 1998. O saudita de 52 anos, cujo julgamento começou a 20 de janeiro, foi acusado de conspirar para matar norte-americanos e destruir propriedade dos Estados Unidos e pode ser condenado à prisão perpétua. A sentença será conhecida a 21 de maio. Os atentados no Quênia e na Tanzânia provocaram 224 mortos e cerca de 5 mil feridos.